Música Penetelice recruta membro polícia Fon Atos Rua, Ihatinane. Comandante comando pessoal na formação superintendente Cefi Arquimino Ramos Ateten, Penetelice recrutamento membro polícia Fon Atos Rua, Ihatinane notou requisitos se for prioridade liubazou vencer a russa idade sanulo-resinualo torrono-resinjito, não se for prioridade bafeto ou porcento tolonolo. Rau foi cima desse país do Cicilio de Cicilio de Comunas de Rala, a nossa equipe vai ao processo de recrutamento do Rial, Eta perparahela kriteria sida, para ita hala proposta da Sosiales e Ministro do Interior, para tupela aprobada, hasai diploma ministerial, maka foi ita hala publikasão. Também intensão comandante comandante, eta tupenda requisito balão, nasce nulo que é matam a Penetel, o nono ano, esse período, a escola pré-secundária, mas bem, está carang muda, mínimo não é a escola secundária. Idade, está carang muda, se 18 vai a 27, o lugar não é 18, vai a 23, né, nem é recrutar os jovens demais, se nem nem é maturidade, se nem é maturidade, também não é que está carang muda, isso é antiga, não é assim, 18 vai a 27, né, para pelo menos, e também recrutamos, é uma nova licenciada, também, o idade 26, 27, se era graduado na universidade, e também é um candidato, será na BD, com qualidade, doutoram demais, também não é que tenha, o jovem feito, será, lá está uma polícia, barata, tuir, quota, né, e tem, estaru, fogo, né, e, espera, que está, mudança, e, então, não é, está, halo, né, hossi, hossi, barai, né, antes, né, tosanolo, e, tá, toma e, nen, né, para, aumentar, participação, feito, e, 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 bel, atinge, quota, né, e, tá, do fogo, tá, a gente, tá, bel, liutano, 30%, dia, liutano. Membro polícia nacional timor-leeste, ne, be, da, ne, halau, serviço, efetivo, amutu, kri, hun, hat, re, sin, ne, be, membro, balon, oras, ne, la, le, halau, knar, tamba, ro, condição, moras, permanente, no, membro polícia, ne, be, la, nona, vida, e, ha, atusida, honores, genen, João Carlos Tomás Soares, gemen.